Aqui é o global, ó, sempre assim, ó, você emergiu bem, produto, aplicou todinho aqui, ó, aplicou, daqui pra baixo, na cordinha agora eu vou passar pra baixo, tá, vou passar a cordinha pra baixo, e vou aplicar por cima, ó, abrindo bem, pra ter certeza que foi tudo, tá, aplicou, volta a cordinha de novo pro mesmo lugar, e fica fácil você trabalhar, tá, e tenha certeza que tudo recebeu, pronto. Pode dar uma subidinha a mais, pra que você tenha certeza que recebeu inteiro, ok, pronto. O produto tem que tá cheio, tá, o cabelo tem que tá com o produto, pronto.